É hora da participação do telespectador no 991 11 14 43 Cumprimentando você que tá na fanpage da TV Leste no Facebook Ô Panterinha, coloca a fanpage aí, ô Só digita lá também no Facebook TV Leste Né? Já acha É, tá lá nos vídeos, né? Tem o Saulo no MG Record Tem o Balan Geral aqui comigo Sou o Jô, Nicole Mendes Felício E coloca também o Instagram da TV Leste E aí Panterinha, qual o número de seguidores que temos no momento, hein? Alguém me informa aí, por gentileza? Pede pra escrever pra mim, Jarão O número de seguidores pra eu fazer campanhas Pra aumentar o número de seguidores Aqui do arroba TV Leste OF, hora, hora, hora E também do arroba Nicole Mendes Felício Põe o meu, hein, Panterinha, o meu pessoal Ixi, aí, sou o Jô É pra ficar mais rico Quanto mais seguidor, mais dinheiro ganha, não é, Lamone? Aqui, ó Você que anotou, hein, Valber? Que letra de caneta vermelha ainda, olha Ah, Valber, anota de caneta preta, Valber Rosalina Xavier Ah, é, lá do franguinho, lá da ilha Conheci ela ontem Também pra Maria de Fátima, do Mãe de Deus Ela é... Não é não, rapaz Ela é mãe A filha dela mora no Rio de Janeiro O Valber, como é que ele anotou o negócio? Alô, Valber Ah, quem tá aí hoje é o G.A., né? Lançando a mensagem Aí, G.A., agora eu posso fazer resenha, hein? Manda foto pra mim, G.A. O G.A., seja bem-vindo aí, G.A. É Você não abre o olho, não Boa tarde, tô ligado em vocês todos os dias na hora do almoço O Balão Geral é mil O Nico é mil e um Ô É, ô, eu tenho um ponto a mais, hein? Nico, manda os parabéns pra minha esposa, Mônica Que fez aniversário sábado Ela é o amor da minha vida Meu nome é Carlos e sou de Timóteo Carlos Raminho Ali a foto é o quê? Aniversário de quem? É da filha ou da neta, hein? Que tá ali Ele é apaixonado, Lamonier Falou que a mulher é o amor da vida dele Olha Eu nunca falei isso, você acredita? Vou começar a falar Vou aprender isso aí Um beijo pra ela Oi, Nico, boa tarde Ué, como é que ele tá me olhando desse jeito, hein, Jarão? O que eu fiz de errado ali? Ele tá espiando o negócio lá Ele olhando pra mim, ó Olha lá Oi, Nico, boa tarde Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Eu tô bem Tô bem Quero que você mande um abraço pro Tim de Lajinha Alô, Tim Assista todos os dias Você anota mil Gosta da dancinha Dancinha Nossa, o seu Deus Sexta-feira o Gabigol judiou, hein? Hã? Ele tá colocando pra dançar uns oito minutos Sexta-feira tem mais Ah lá, ele ri, ó Boa tarde, Nico Manda um abraço pra minha mãe Sábado foi aniversário dela O nome dela é Patrícia E ela é do bairro Santa Helena Santa Helena é nossa área Beijo pra Patrícia Fala o nome do neném que tá no colo dela também aí, né? Boa tarde, Nico Manda beijos pra dona Petrina Minha mãe Ela fica ligadinha todos os dias em você A Ivanilda Beijo pra Ivanilda Dona Petrina A Ivanilda é da minha época de infância lá no Carapina, sabia? Olha lá o maridão dela Rogerinho É um dos megas guitarristas que tem aqui em GV, sabia? Toca fácil Aí, Valber Pode pegar o contato do Rogerinho Que esse toca muito, hein? O Valber também é guitarrista, sabia? Nunca vi ele tocar numa disco Ele é bom pra danar Aí, um beijo, Ivanilda Um beijo pra sua mamãe Família querida Pô, rapaz É um guisado de carne com arroz Rapaz Boa tarde, Nico Bora bater um bandeco? É, cai bem nessa hora Nico aqui é o Valdir da Cidade Alta Carapina É, chamado também de Cidade Alta, sabia? É, o Carapina, querido Seu programa é nota 2, 1023 Um abraço a todos e fiquem com Deus Tchau, obrigado É o Valdir Comida tá boa, hein, Valdir? Olha, quem é esse que tá tocando aí? Esse é o Ricardo? Quem é ele? Pastorzão, né? Não, é o Antônio Rodrigues Olha lá, ó Boa tarde, Nico Estou aqui ligadinho Deus abençoe Sempre você Abraço pra todos aí Um beijão pro meu esposo Antônio Rodrigues Amo ver ele tocando Ah, Ivaneta Achei que fosse Parece o Manuel Ricardo Pai, lá da Nossa Senhora das Graças Meu amigo Mas acho que ele não toca violão, não Esse aí toca bem, olha lá E o fogo tava caindo lá, Maniel O povo tudo glorificando lá, ó Você tem que ir na igreja, viu, Lamoni? Ah, você já foi ontem, né? Próxima! Boa tarde, Nico Bora almoçar o Fernando É o que que aquilo ali já era? Um chouriço ou fígado de boi? Lá de cá parece um chouriço, cara Fígado de boi Tropeiro? Tropeiro, angu, franco, quiabo O quê? Isso aqui é quiabo, né não? Aí ele, o Fernando, manda um negócio Não escreve o que é quiabo O Lamoniê tá falando que é bife de figo Figo F-I-G-O É fruta Figo, um verdinho Vem doce em caldas Figo Figo Aquele leal mesmo que tem na gente aqui Fígado Só que é de boi A-cebolado Fígado Próxima! Figo Boa tarde, Nico O convite pro churrasco está de pé, ok? Seu programa é 10 Fiquem todos com Deus, amém Gomes do Vale Verde, Timóteo Aquele mesmo da churrasqueira, né? É, Jarão, nós vamos ter que ir lá no Vale Verde, Timóteo, hein, Jarão? Ô, Gomes, vamos combinar o seguinte Nós vamos chegar num sábado aí Aí eu vou Me segue lá no Instagram, Gomes Que eu vou postar no Instagram Estou em Timóteo A procura do bairro Vale Verde Aí você vai encontrar com a gente em algum lugar lá É, ué Tá certo, Gomes? Essa foi a última, disse o diretor Mas daqui a pouco tem mais 991-11-1443 Manda sua mensagem